Fala pessoal, eu sou o Agastão e aqui com mais Luigi's Mansion 2. Acabei de ter um novo jogo do Luigi para o Nintendo Switch, esse é o episódio número 9 e a gente vai para o fragmento final. Estamos procurando os itens para poder montar o relógio e está faltando uma peça do relógio aqui na nossa situação. Luigi, agora que já temos os dois ponteiros do relógio, só falta encontrar o rotor. Com isso, poderemos consertar o portão da torre do relógio. O parascopo indica que o fragmento de lua negra ainda está lá em cima, mas precisamos nos despachar. O parascopo detectou também muita atividade paranormal na zona leste da fábrica de relógio. Sita, mano, o que me faz acreditar que o rotor está lá. Os fantasmas bloquearam o acesso àquela área, mas eu tenho alguns truques na manga. A outro telespicionador naquela área, eu só precisei de reconfigurar e introduzir o destino. Talvez até consiga apanhar os fantasmas desprevenidos. É, isso aí, Luigi, estratégico, mano. Aqui temos uma foto do rotor, vê se você consegue contrair ele. É um trabalho para Luigi, o melhor Mario. E tá pronto, rapaz. Dá-lhes o que eles merecem aí. Vamos lá, Mario Verde. Vamos lá, todo mundo junto, telespicionador nesse momento. Maravilha. Show de bola. Enquanto nos transportamos para essa missão de altíssimo nível, deixa like no vídeo aí, gente. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, tá gostando? Vamos que vamos. Olha aí, ó. O vídeo já chegou tremendo as bases. Percebe o fantasma e apanha o rotor. Vamos lá, manos. Só na sucção, começando bonitamente, botando nossos objetos para trabalhar. E é lá, rapaz. Ah, é um espelho. Então significa que se eu puxar aqui, ó... Assim ou não? Poxa, não? Achei que eu era tão inteligente. Deixa eu ver se eu consigo puxar o negocinho aqui. Ah, velho. Tá com a do lado de cá? Não, mano. Tá errado esse troço aqui. Tem alguma mutreta bem escabrosa, tá vendo? Que eu não consigo chegar lá. Mas seria interessante se a gente conseguir. Só vamos já iluminar isso aqui para pegar uma graninha. Eita! É assim? Complicado desse jeito? Deu nada, não? Ok. Que tistreza, amigos. Que tistreza. Eu não sei o que a gente vai fazer ali. O negócio caiu. Puxateia. E vambora, né? Vambora. Vamos deixar os tais para lá. Vida que segue. Que maravilha. É aqui que o fantasma estava. Ah, meu Deus. Um fantasma esquisito, um fantasma diferente, um fantasma tenso, um fantasma escabroso. Vamos ver aqui onde que ele foi parar. Sala de arrumos. Sala de arrumos. Olha aí, ó. Parece que ele está confabulando com outros fantasmas. Esse verdinho é o maior elemento, hein? Olha lá. Oh, ele viu que a gente está olhando? Ah, mano. Que vacilão, cara. Olha lá. E o Luigi tremeu as barras, maluco. Que bizarro, cara. Raios, temos que entrar nessa sala de arrumos. Oh, por que eu não pensei nisso antes? Eu contratei um touro de ajudante para vigiar a fábrica de relógios. Ele é capaz de poder te ajudar. Dá um minutinho que eu vou localizar ele. Parece que ele foi tratar de uma avaria na sala de sincronização. Eu não acredito que eu me esqueci dele. Caraca. Trabalhar para mim deve ser mesmo terrível. O cara está tendo uma visão aqui, né? Mas o cara contratou o maluco. Esqueceu e contratou o maluco, mano. Que bizarrice é essa? Mas tá bom. A gente vai ter que encontrar o touro de na sala de sincronização. Nada por aqui. E a sala deve estar para o lado de cá. Então vamos andando. Tem que ganhar um real aqui, mano. Falando, pô, jogo. Tá de brincadeira conosco, né, meu amigo? Os sambos de grana para fazer o upgrade. Ali, ó. Deixa eu ver do lado de cá agora, galera. Dá para sugar essa areia. Eita, o que é isso aqui? Pera aí. Olha. Pera aí. Me enrolei todo com os controles aqui. Aí, ó. Tá doido, velho. E tem uma caixa ali dentro, né? Que loucura. Olha lá. Tem barulhento, inclusive. Não estou conseguindo nem ouvir nada que está acontecendo aqui. Talvez atrás dessa caixa tenha alguma coisa. Engraçado que atrás da outra caixa tinha dinheiro. Essa aqui não tem, mano. Que destreza. Bom, aqui dá para passar. Opa, pera aí. Nada. Aqui dá para passar, mas alguma coisa deve ter que cair para a gente poder passar para o lado de lá. E aí eu não sei se dá para chegar ali atrás. Enfim, o que tinha para fazer aqui a gente conseguiu fazer. Vamos botar na porta para poder avançar. Elevador de serviço. Eita, carniça. O cofre que a gente tinha jogado lá embaixo, mano. Ele começou a cair. Ó. Aqui deu bastante dinheiro, maluco. 125, pegar uma grana toda. Ele começou a cair quando a gente derrubou ele lá e terminou de cair quando a gente entrou na sala aqui, mano. Plataforma de manutenção. Olha. Meio esquisito o jeito que o pessoal usa para se locomover aqui, hein. Meu perigoso. Você tem que segurar nas bolinhas. Tenso isso. Vamos empurrar esse treco aqui agora. Show, amigos. Por enquanto está ótimo. Só que agora começou a complicar nossa vida, né. Olha aí, ó. Pera aí. Mó tempo que a gente não usa esse trequinho aqui. Ah, carniça. Pera aí. Boa. Não. Ah, mano. Olha que bobagem que a gente fez. O fato de ter demorado ali não deu para puxar o esquema. Bom demais. Agora foi. Isso. O que é esse barulho, mano? Olha esse barulhinho de moceguinho. Você está ouvindo? Rato, mocego. Eu não sei. É um barulhinho de alguém piando. Como ratos fazem, né. Tá. Ih, rapaz. Obrigado pelo dinheiro. Sala da engrenagem. Não, não dá para puxar nem empurrar aqui. Olha esse rato tentando fugir, amigos. Para cima ou para baixo? Para baixo primeiro, vai. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Quero pegar a bombinha dourada. Quero soltar ela aqui. Vem aqui em cima. A gente sai correndo e ela não vem correndo atrás da gente. A gente já ilumina ela. Olha, ó. Sai vazado, Luigi! É, Transon. Bom demais. Caraca, maluco. Sem conto. Aí, ó. Boa, 120. Aí sim, hein. Show. Não deu nada para fazer aqui. Será que a gente tem que jogar o bicho para lá, mano? Ah, não. Aí, ó. Tudo que some nesse jogo, você usa a luzinha que vai ficar de boa. Boa. Show de bola. Ih, rapaz. Oh, oh! Olha aí, adoro musiquinha. Adoro quando o jogo você, você resolve quebra-cabeça, o jogo bota a musiquinha, mano. E fica, você fica parecendo mais inteligente, né? Não sei, não sei isso aí também. Você fala, caraca, agora eu me superei. A minha inteligência finalmente foi reconhecida por esse joguinho que eu estou jogando. E agora eu estou muito satisfeito. Obrigado, jogo, por ter reconhecido isso de mim. Aí, ó. Agora que está tudo funcionando, galera, talvez a gente pode usar isso para entrar do lado de lá, né? Que a gente veio. Mas deixa eu tentar vir do lado de cá, já que já estamos aqui. Olha aí, ó. Talvez aqui seja para sair. Tem um fantasma dourado ali no cantinho, dormindo, mano. A gente não pode esquecer dele. Ou talvez pode também, né? Vamos para cá! Retornar. Eu acho que a gente vai usar a engrenagem para subir ali agora. É que ela está se mexendo, ó. Bota aí na próxima. Isso, Lugieira! Toca ali, né? Cuidado para não morrer esmagado ali, meu mano. Se fosse o Mario, certeza que morreria, porque o Mario é muito fraco. Do nada, assim, né? A gente agride o Mario. Agora temos que passar por aqui, mano. Só que esse trem tem que girar. Girar e girar para haver espaço para a gente. Tomara que tenha um espaço aqui no meio, porque senão a gente vai demorar meia hora esperando. Aqui, ó. Tem. Boa. Partiu, Luigi. Show, meu amigo. Olha aí, mano! Trezentos anos depois, voltamos a encontrar o osso dourado. É uma alegria a gente poder encontrar ele, falo para vocês. Mas tinha muito tempo que a gente não abria alguma coisa e achava o osso dourado. Vamos limpar aqui, né? Porque não dá. Olha o meu controle aqui. Eu me enrolando todo com os controles, mano. Era para ter acertado os dois. Ui, ainda tomei um soco. Que horror! Pera aí, meu povo. Aí, ó. Ótimo! Ainda ganhamos uma graninha, meus amigos do Brasil e do mundo. Uh! Olha, mais graninha para nós. Ah, Luigi. Precisava do coração ali. Acabamos indo atrás do dinheiro. Deixamos passar o coração. Que tristeza, amigos. He-hei! Maravilha, meu Deus. E falar brasileiros e do mundo. Lembrei da galera de Portugal que nos acompanha. Beijo para vocês que são lindos. Lembrei da galera de Angola que acompanha o canal também. Beijo para vocês que são lindos. E para você internacional, mano. Que mora em qualquer lugar do planeta que está assistindo a gás. Eu fico muito feliz com isso, velho. Tem viagem que a gente faz. Não teve uma viagem para fora do Brasil que a gente não fez. Eu não encontrei alguma pessoa que gosta do nosso trabalho nesse mundo afora. E isso é lindo, mano. Porque quais as chances de você encontrar um brasileiro que goste de você enquanto você está fora do Brasil? É uma loucura, né? Então, só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado, gente. São muito, muito bonitos. Muito maravilhosos. Muito gostosos. Muito sensacionais. Muito incríveis. Muito épicos. E agora a gente vai para onde aqui, mano? Será que segue para lá? O fantasma estava dormindo. Ele já apareceu ali, velho? Ah, a gente só tinha que pegar a chave mesmo. Ok. Belezura. Então podemos voltar agora e avançar. Adoro essa musiquinha, né? Vamos lá, meu povo. Temos que salvar o mundo. Vamos lá, meu povo. Vamos lá. Oh, yeah. Aproveitar que as pernas estão doendo um pouquinho menos esses dias. E gravar, né? Estamos gravando em pé aqui. O que dá para gravar em pé? A gente tem que gravar. De vez em quando dá para gravar sentado também. Está tenso, mas estamos indo, mano. Vamos melhorar. Obrigado a você que nos acompanha. Está sempre por aqui. Valeu também. Hoje eu estou agradecedor, né, velho? Exode os agradecimentos. Aí, ó. Essa musiquinha. Parabéns. Ó. Que é essa? Maltratado por um cuco, mano. Que horror. Tá, vamos tirar essa teia de aranha aqui primeiro. Tem um traqueio aqui no chão também. Muito misterioso, velho. Esquisito isso aqui, hein? Esquisito isso aqui. Vamos lá. Sala da... Carniça. Sala da sincronização. Olha só. Mais uma aranha que custa um real, mano. Essas aranhas só servem para nos destruir mesmo. Aqui, ó. Para esse lado aqui agora, gente. Ótimo. Ótimo. Mas e aí como é que a gente gira aquele outro ali, velho? Isso está me quebrando aqui agora. O primeiro... O primeiro está no caminho. Está vendo? Uau. Tentando ver se tem alguma coisa. Tem alguma coisa brilhando aqui, velho. O cara escondeu 120 conto ali? Não, sem continho, mano. Caraca, amigos. Para cima aí agora. Nada. Não dá nem para sugar. Opa. Aquela se mexeu. Ou não? Aê, aê. O dinheiro caiu é nosso. O dinheiro caiu é no Luíde. Aê, moleque. Maravilha. Agora, velho. Talvez a gente... Ah, ali. Tem um buraco ali, ó. A gente já está pegando a manha. Ah, não me engana mais. Aquela parada de sorte que a gente deu no vídeo passado. Agora já me fez abrir os olhares. Para tudo que a gente está vendo que está faltando alguma cozinha. A gente conseguiu... Aí, pronto. Usar o traquinho para poder liberar a visão. Olha o Toad aí, ó. Onde é amarelo? Onde é amarelo? Luigi! O verdadeiro Luigi? Ah! É! Que grande honra poder finalmente conhecê-lo. Senhor, eu sou um grande admirador seu. Hã? O professor enviou você para me salvar? Mas sem que ele tivesse esquecido de mim. Oh, preciso de entrar na sala de arrumos? Vamos lá, então. Não, mas há algo que eu tenho o que lhe dizer antes de irmos. Eu tenho medo irracional de relógios. Não se ria, por favor. Protege-me de qualquer relógio grande ou engrenagem, ok? Esse lugar me deixa com os nervos em franja. Com os nervos em franja. Expressão em Portugal aí. Para ficar com medo. Qual é a expressão parecida? Ah! No Brasil, mano! Vamos lá embaixo, então. Porque os fantasias estão se achando, né, maluco? Vem cá, meus amigos. Ih, rapaz. Vem cá! Pelo que eu estou vendo não é o poder do... Espera aí que ficou um dinheiro aqui, velho. Pegar o dinheiro. Solta o fantasma e pega o dinheiro, mano. Vinte quanto? É chamuzinho? Não, não, não. Olha lá, vamos ver, ó. Verde. Ah, é a intensidade ali da cor que faz a gente liberar o escudo da cor certa. Então, o vermelho, você tem que liberar o poder máximo. E fica com o vermelho antes de apertar o ar, né? É engraçado que o Tony fica desesperadão, mano. Olha lá. E você só para ele com um ataque de lanterna ali, ó. Ó. Desesperadíssimo, mano. Vem, Tony. Fica de boa, meu filho. Vem comigo. Eu estou tremendo, mas eu sou o líder. Pode vir. Vem, mano. Para de chorar. Aí, ó. É, mano. Olha só, velho. Passa de sua sincronização. Vem, Tony. Vai dar certo. Confia. Não! Carniça, o Tony fica para trás. Bota o Tony aqui de volta, mano. Por favor. Ah, velho. Eu acho que aquele buraco ali, então, é para jogar o Tony ou passar o Tony ali por cima, né? Vamos ver. Onde é que eu vou enfiar o Tony? Vai. Coisas aconteceram aqui. Se o Tony ficar aqui paradinho. Ah, se nós dois ficarmos aqui, ó. A gente consegue liberar a parada ali, velho. Então, parece que o peso tinha que ser de duas pessoas. Aí, o Luigi vai e arremessa o Tony lá em cima. Isso. Tchau, amigo com medo de relógios. Parece que vai ser incrível levar você até a sala, hein? Ah, ah, ah. Esse aqui sonho é um rio de nervoso. Ó o fantasma, maluco. Vem cá, meu filho. Vem cá. Para de... Au! Para de atazenar o Tony, mano. Olha lá, ele torcendo por nós. Engraçado, mano. Ok. Conseguimos, então. Deu bom. Deu bom. Vem, Tony. Come on. Aí. Belezura. A gente tem que ir. Vem, filho. Ah, Tony. Vem cá, então. Gruda a cabeça dele. Tá de palhaçada comigo, véi. Eu te empurro. Não consegue pisar aqui na engrenagem. Tudo bem. Eu respeito você. Dá para jogar ele lá para baixo? Mas daquele lado ali. Deixa eu ver o que acontece. Ah, ah. Ok, deu. Ups. Aí, ó. Descobriu um barulhinho. Era um monte de ratos que estavam aqui embaixo. O Tony tá ali, véi. Não sei se a gente descobre um jeito de sair daqui agora. Porque a gente se lascou caindo nesse buraco aqui, né? Vamos subir. Ah. Legal. Doody. E aí, mano? Como é que a gente chega ali para buscar ele? Deixa eu ver. Vou passar por aqui. Um momento, senhor Luigi. Eu não entro aí nem em sonhos. Essas engrenagens gigantes iriam fazer de mim sopa de cogumelos em três tempos. Tá bom. Então ele não vai passar por ali, né? Então vamos tentar entender como é que a gente faz para passar com o Toad aqui. Aí, ó. Aqui, ó. Esquecido que a gente passou por aqui. Pronto. Resolvido nosso problema. Muito bom, amigo. Vem. Para de ficar eufórico. Come on. Come on. Pegar o aranhas, né? Opa! Se essas aranhas forem radioativas e picarem o Luigi, ele vira o Luigi aranha? Fica aí a pergunta. Não sei por que eu perguntei isso. Mas quanta aranha, mano? Aê. Espera aí. Essa é a única aranha que importa. Nossa. Se bem que essas aranhas aqui estão dando cinco reais, mano. Estão deixando a gente rico. Também. Uh. Só o coração que tem ali? Valeu. Vamos, Toad. Estamos chegando, mano. Sala do P. Ando lá. E achou ele, mano. Será que ele saiu para a treta? Caramba. Três reais. Parece que o de cima ficou olhando a luta acontecer, né? É uma da portinha, velho. Espera aí, espera aí. Vamos esperar todos eles atacarem e pegar por trás. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Vai, de novo. Ataca. Ô, carniça. Vamos que vamos. Aí, pegamos um, já tá bom. Puxa ele um pouquinho. Sincroniza o ataque do ar, porque você fica meio que invulnerável quando você tá atacando. Eu acho. Aí. Boa, Luigi! Se eu conseguir jogar um raiozinho nele aqui agora... Ele foge. Tô achando que é só finalizar esses aqui, que eles não vão ficar vindo infinitamente, não. Cadê? Vem cá, roxinho. Ixi. Tava zoando, mano. Não precisa vir, não. Ai, meu Deus. Ui, ui, ui. Pera aí, que agora vai complicar, porque eles têm escudo vermelho. Puxa. Puxa. Aê. Ô, meu Deus. Eu não posso reiniciar essa fase, mano. Isso, me dá um coração, por favor. Ui, velho. 40 de life. Pera, eu preciso pegar os dois. Puxa, 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 puxa. Isso, 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 isso. Dramático, galera. Boa. Agora que só tem ele, fica mais tranquilo. Apoiamos bem mais do que o necessário. Dá um coração, hein, tio. Ixi. Ixi, mano. Caraca, tamo com 40 de life. Não. Nossa. Como é que matava as múmias mesmo? Fazia elas atacarem, né? Isso, pera aí. Puxa ela, puxa ela, puxa ela. Isso, isso. Dá licença, dá licença, dá licença. Dá com 20 de life, mano. Não. Não, coração, pelo amor de Deus. Isso, amigo. 45 de life. Dramático. Pode vir, bumião. Isso, já bateu no chão, mano. Vamos dibrar, vamos dibrar. Essa tentou pegar a gente. Ok, era um fantasma. Dá licença, dá licença. Uou. Um alegre do velho. Pera aí, pera aí. Vem cá. Os bichinhos também estão tentando derrotar a gente, mano. Meu Deus, 30 de life. 5 de life. Ah! Dramático. 20 de life me dá coração, pelo amor de tudo, mano. Isso, isso, isso. Puxamos, puxamos. Puxamos. O grande mestre dessa treta. Ai, meu Deus. Toma com 20 de life, mano. Ótimo. Sai da frente, sai da frente. Ah! Meu Deus, eu não posso tomar dano, mano. Suca ele, suca ele, suca ele, suca ele. Isso, Brasil. Dá coração, tio. Foge, foge, foge. Ele tem que bater na parede, mano. Olha esses bichinhos. Cai no chão, múmia. Meu Deus, eu nunca fui tão estragado por uma múmia, mano. Eu tô com muito medo, cara. Ui! Ui, cai no chão, mano. Para de botar esses mosquitinhos aqui, velho. Tá me atrapalhando também. Minha gameplay está prejudicada. O meu medo está me impedindo de agir. Ai, bateu no chão. Cai no chão, mano. Cai no chão. Ui, ui, ui. Cai no chão, cai no chão. Aqui, ó. Bate aqui, bate aqui, bate aqui. Isso, garoto. Caiu no chão, Brasil. Eu não acredito. Uh! Demora, mas vai. Vai lá. Só não podemos tomar dano desse fantasma agora. Meu Deus. Mais dramático do que tudo. Yes! Deu bom? Uh! Ha, ha! Caramba, mano. Nossa! Muito bem, Luigi. Deixa uma valente lição aquele fantasma. Mas tem um aspecto diferente dos outros. Por que será? Mas o importante é que ele não tem escondido o rotor num local difícil de encontrar. O rotor seat ali. Vamos começar a procurar. Onde está desesperadíssimo, mano. Traumatizado. Vem cá, amigo. Boa. Agora, como é que a gente chega naquela sala, velho? Vamos subir, né? Com muito cuidado, amigos. Porque precisamos de coração. O jogo não vai sacanear, gente. Não é possível. A gente vai ter que subir ali, ó. Opa, peraí. Olha aí, velho. Puxando aqui embaixo, talvez. Ah, é. Ok. Achamos ali o espacinho pra passar. Achei que era alguma coisa que ia ter que cair, mas não. Deu tudo certo, hein? Ah, uma fase secreta aí, ó. Ok. Deu pra gente dar uma olhadinha. Estamos com 20 de life. Será que se a gente morrer na fase secreta, a gente... Meu Deus. Volta, Luigi. Corre, mano. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois... Não faltou pouquinho. Conseguimos. Yes. Deu? Deu ou não deu? Acho que deu, hein? Caraca, maluco. Só que eu já tinha quase desistido, mas aí no final foi... Deu certo, mano. Caramba. Hoje estamos dramáticos nessa gameplay, mano. Ô, doido. Ok. Achei que ele ia vir me pegar aqui. Pensei que o baú ia ser tão mal educado de jogar a minha gema pra outro lado, né, baú? Não adianta ter me entregado só. Mal educado. Beleza. Voltamos, então. O Toad voltou também, né? Que bom. Tá todo mundo aí. A minha ideia agora é tentar jogar o Toad ali. Ah, boa. Deu certo. Ah. Não precisei de eu voltar. Obrigado, Toadinho. Trabalho em equipe, maluco. Estilo The Last of Us aí, ó. Toma essa. Vamos que vamos. Aê, mano. Chegamos na sala. Tem alguma coisa aqui, ó. Ah, é o traquinho que a gente precisava pegar, né? Vou jogar o Toad ali pra ele pegar. Mas vamos tentar descobrir o que tem nesse traco aqui. É mais dinheiro. Tô feliz. 95 conto, mano. Aí sim, hein? Vem cá, Toad. Pega aí pra nós. Boa, meu garoto. Agora me entrega o item que a gente precisa. Boa que pro Toad, pra você chamar a atenção do Toad, você tem que sugar a cara dele, né? Maravilha. Ah, eu não acredito que eu toquei naquele rotô. Que nojo. Agora que eu já tenho o que queria, seria possível me levar de volta pro elevador de serviço? Ah, tem um tênis, pesquisador. Mas eu posso esperar pra sair daqui. Não, mano. Ah, mano. Não, mano. Tem que levar o Toad de volta, véi. Tomara que a gente consiga só passar por aqui, né? Ah, pelo amor de Deus. Tem que ir lá buscar ele. Não! Eu tô com muito medo que eu tô com 20 de life, véi. Vem cá. Tá de sacanagem e vai ser levado desse jeito aqui, maluco. Toad que faz bagunça. É assim que a gente trata, ó. Ai, meu Deus. Sacanagem. Vamos lá. Pronto. Ele já tá aqui em cima. Desentopa a cabeça dele. Ótimo. Vambora. Ele já tá aqui, mano. Tomara que o jogo deixe a gente simplesmente chegar onde a gente tava, né? Sala do pêndulo. Sem morrer, mano. Ah, ele cantando. Legal. Aí, mano. Por favor, hein? A batalha mais difícil do jogo foi feita ali agora. Aí, ó. Podemos jogar o Toad lá agora, será? Deixa eu ver. Olha! Ainda pegou mil reais que vale mais do que dinheiro. Caraca, meus amigos. Bate aí, bate demais, mano. Caraca, meu Deus do céu lindo. Maravilha. Mil duzentos e noventa e dois. Vamos ligar o atleta especializador e mandar o Toad embora. Ué. Você tá aqui, mano. Qual o problema, Luigi? Pronto, ó. Tá colado aqui conosco. É só ligar o treco, velho. Aí, ó. Aqui você vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, yeah. Acaba a fase, pelo amor de Deus, mano. Tô com 20 de life. Isso não é salubre. Eu tô passando mal. Obrigado por salvar o meu Toad ajudante, Luigi. Ele está desejoso de ver o seu amigo Toad das torres assombradas. Encontrou o Ruto Ouro. Tô impressionado também. Espera um segundo e eu vou trazer você de volta. Pode comemorar, porque essa aqui foi no fio, mano. Na bacia das almas. Muito denso. Nossa, demora muito tempo. Vamos ganhar nada de classificação. A classificação é mega podre. Deixa eu dar uma reclamada, né? Mas tá bom. Vambora. Valeu demais, mano. Caraca. Lendário. Metade desse tempo foi na luta lá, tentando não morrer. Tomando o maior cuidado, jogando na defensiva ao máximo. Depois de um início lamentável de combate. E a gente conseguindo se recuperar. Eu gosto desse estilo de luta, mano. Quando fica dramático a parada. É tensa, difícil. Quando você morre é chato pra caramba. Mas se você ganha, dá um gostei a mais, assim, sabe? Não sei. Bom trabalho, rapaz. Obrigado. Nova joia. Nova joia. Mais uma massa espectral. Novo fantasma de 18 W's. Esse aqui é todo diferentão. E 1.492. Deu pra fazer um upgrade aí, ó. Novo melhoramento. Agora o próximo é com 20 mil. Que quer que seja isso, mano. Foi desbloqueado o terceiro nível da luz negra. Maravilha. O componente de arrefecimento do dispositivo de luz negra atingiu sua máxima eficácia. Os fantasmas não vão conseguir ficar escondidos. Pode mais. O camuflado invasivo que apanhou parece mais poderoso do que os outros. E tem marcas estranhas em todo o corpo. Que curioso. Mas, tal como o primeiro Toad. Esse Toad não sabia me dizer como é que ele ficou preso no quadro. Só se lembra de estar a ser perseguido por Booze e de repente ficou tudo escuro. Mas estava muito contente por ter te ajudado. Não se calava com isso. Você é um herói, Luigi. Conseguiu recuperar o rotor. Não, não. Fica com ele. Vamos precisar dele pra próxima missão. Estamos prontos para abrir o portão da torre do relógio e subir a torre. Mas antes disso, temos uma coisa a fazer. Esse Toad também tinha uma imagem da minha câmera de vídeo-vigilância tridimensional. E foi tirada há muito pouco tempo. Eu espero que nos revele informações importantes. Vou processá-la. Avisa aí quando estiver pronto pra poder ver. Olha lá, mano. Ele esperando. Que lamentável. Pronto. Estamos prontos. Será que não acontece alguma coisa? Você ficar esperando o dia todo? O fragmento final. Momento decisivo. Já tem tudo que a gente precisa pra chegar em cima do topo do relógio da torre. Mas antes disso, vamos ver a imagem da câmera que o Toad trouxe. Está pronto pra ver a imagem? Vocês estão prontos, meus amigos? Aparentemente, essa imagem vai ser muito importante. E é importante a gente fazer um pequeno drama nesse momento pra aumentar a hype da imagem. Então, se você está pronto, comenta. Eu estou pronto, Agasso. Eu estou imaginando que vai ter a melhor coisa, a coisa mais importante da história da vida nessa imagem. E vamos ver o que vai ter. Olha aí, ó. Mais uma festa de fantasmas. Isso fica por trás do portão da torre do relógio. Outro fantasma possuidor? Já não me espanta. Quantos que vão ter? Ele parece estar dirigindo com outros fantasmas para cima da torre. Meu Deus, parece que vai estar perigosíssimo, hein? Olha ali, mano. Parece que é o Mario mesmo que está no quadro, cara. Não é? Primeiro vai ser o pezinho, agora a cabeça. Será que eles estão levando o quadro do Mario para todos os cantos? Lembra de como inspecionar a área? Pode usar os controles de movimento, lembra? Aproxima e afasta. Obrigado. Então, primeiramente, vamos ver o que está acontecendo aqui, mano. Olha aí, ó. Aquilo lá dentro é um quadro? Por que será que os Bulls estão guardando com tanto cuidado? Espera aí, eu reconheço aquele chapéu? O Mario foi possuído, mano. Não é possível. Estou falando, o Mario é o pior Mario mesmo. O Luigi é que vai salvar ele aqui, ó. Como é que aqueles fantasmas possuidores se apoderaram de um fragmento de lua negra? Ah, está dentro dele ali, ó. Não pode ser coincidência. Como é que já resolvemos tudo? É, os Bulls não têm interação nenhuma. Opa, olha isso aqui, ó. Olha outro Bull usando bolas espirituais para criar ilusões. Como é que eles conseguiram tais poderes? Eu não acredito que eles tenham lembrado sozinhos de começar a fazer aquilo. Hum. Tem mais um Bull aqui, suspeitíssimo. Bulls por todo lado. Que estranho. Parece que estão se dando bem com os fantasmas possuidores. Os Bulls normalmente não se entendem com outros fantasmas poderosos. E lá em cima tem alguma coisa. Que brilho estranho é esse? Parece que está influenciando o fantasma, mesmo os possuidores. Eles ficaram hostis, mas também parece estar sob o controle de alguém. Hum. Ixi, mano. Ok, acho que foi tudo, né? Esse brilho estranho ao redor da imagem não me agrada em nada. É como se existisse uma presença malévola que manda os possuidores guardar os fragmentos de lua negra. Será possível que os fantasmas do Vale das Sombras estejam a ser comandados por um vilão demoníaco? Quem? O quê? Poderia ser a origem disso? Bem, podia passar a minha vida toda fazendo conjeturas, mas vamos ao que interessa. Tens que chegar ao topo da torre do relógio o mais rapidamente possível. Imagino que ainda tenho o rotor contigo, certo? Olha o bolso aqui, mano. Olha lá. Bem difícil de guardar, mas estou guardando. Excelente. Tem que instalar ele perto do mostrador do relógio. Vamos montar o relógio então, né? Não esquece os nossos preciosos ponteiros de relógio. Toma. Coitado, mano. Dá para pôr cada um num bolso aí, ó. Muito bom. Botou na butina, no sapato. Ainda bem que esse fato... O quê? O que é fato macaco, mano? Fato macaco é um macacão? Fala aí, galera de Portugal. Me fala aí. O que é fato macaco, mano? Tem bolsos fundos. Muito bem, rapaz. Vamos usar isso. Vai até o topo da torre do relógio e encontra o fragmento da lua negra. Mas mantém-se alerta. O fantasma possuidor está provavelmente lá no topo da torre. Boa sorte, Luigi. E toma cuidado. Um minuto de dancinha, tele-sexualizadora. Eu simplesmente não consigo falar tele-sexualizadora, mano. Vixi. Podia jogar a gente lá no... Isso, mano. Muito bom. É aqui, ó. Jogar a gente direto no relógio. Relógio está bem. Caraca, o negócio estava menor ainda lá na casa do professor. O Luigi está trazendo... O que é isso, maluco? Que bolso é esse, amigo? Ok. Agora, e aí? Mano, parece que tem umas trancas aqui, ó. Esse treco amarelo, aquele outro treco amarelo, aquele outro treco amarelo, aquele outro treco amarelo. Então, de repente, será que a gente tem que tirar de baixo para cima? Deixa eu olhar aqui primeiro, então. A gente poder, talvez, tentar entender isso aqui, ó. Doze. Talvez seja esse o primeiro tranco, hein? Se botar no sete ali, ó. Está marcando doze ali, ó. Está vendo? O sete... Tipo sete... Sei lá, espera aí. Vamos lá. Vou testar botar isso aí. Vamos ver o que vai acontecer. Complicado para entrar. Ah, ele não está levando para cá, mano. Agora foi. Aqui. Ah, uma coisa aconteceu, maluco. Era só isso, então? Só olhar para o cantinho, mano. Caraca, tudo bem. Deu bom. Aí, ó. Era só olhar para esse cantinho ali. Sala do mecanismo. Ah, então o resto do mecanismo está ligado a outra mutreta. Que tristeza. Mas está bom. Calma. Olha aí. Fui olhar sem querer aqui e achamos mais uma pedra. Ah, em formato de toad. Muito bom. Vou ficar feliz com isso. Está vendo? Era só olhar para esse relógio aqui e botar essa hora. E aí, o que me garantiu foi o relógio da parede. Também está com o mesmo negócio. Complexa a fase. Abriu a parada. Vamos ver se... Ah, isso aqui gira. Vamos lá. Vamos lá. Ah, pode crer aí, ó. Boa. Pegamos o ourinho antes dele subir. Vou chamar esse outro aqui também. Então, galera... Vou ser para baixo agora. Ah, não. Estava sugando. Estava sugando. Vai empurrando. Boa. Aí daqui a gente passa para cá. Deu dinheiro para a gente, mano. E agora? Será que continua jogando? Isso aqui era só uma brincadeira? Tem um negocinho aqui, ó. Botar um subir aqui. Ele vai descendo mais. Ah, tá. Então o objetivo não é a gente subir. É o treco descer inteiro. Morre, Batman. Aqui, ó. Agora já era. Caraca. Jogou até para o outro lado. Maravilha, mano. Vamos lá, então. Ah, a gente que está subindo. Agora que eu vi que o elevador é a gente, cara. Eu achei que a gente estava descendo o troço para o chão. Mas não. Isso. Pega a grana. Pega a grana. Aranha mequetrefe? Não. Queremos as aranhas douradas, mano. É isso aí. Maravilha. Show de bola. Agora já estamos quase ali, né? Pega toda a grana que der também. Porque a gente vai precisar de muito dinheiro agora, velho. Vai fazer um upgrade de 20 mil, né? Boa. Deu bom? Só dar uma andada para cá para ver se rola alguma coisa. Não. Para cá também não. Então, vou embora. Campanário. Um monte de caixas aqui, amigos. Oh. 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 Cenas de dor e sofrimento aqui, né? Se o objetivo era ir para o topo, estamos aí. Nossa. Ele todo tremendinho, mano. Fala para o lado e para o outro. Tá bom. Vamos ter que descobrir como é que a gente... Oi, carniça. Ui. Será que tem que ficar ali? Ah, não. Saiu um fantasma dali. Será então que a gente só tem que ficar enfrentando fantasmas e fugindo do relógio? Aqui, ó. Tem um voltão aqui. Ai. Puxa os três juntos. Tem uma grana boa. Ah, então será que vamos ter que passar? Olha lá, ó. Segunda tentativa de luta. Pelo que eu estou entendendo, é isso aí, mano. A gente vai... Ai, 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 ai. Esses fantasmas, eles... Quando eles juntam em grupo, mano, fica complicado. Puxa, 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 puxa. Ai, não me encosta não, mano. Parece que vamos ter, tipo, doze... Hordas... De fantasmas. Até o chefão decidir aparecer. Não é? Não sei. Respondeu. Uh, chegou o quarto. Ai, não dá pra ficar mirando, porque o meu dia ele fica com medinho. Peraí, eu queria pegar os dois. Isso. Isso, ok. Boa, 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 boa. Com licença, que eu tenho que pegar o dinheiro. Ah, obrigado, jogo, por esperar a gente. Ixi, peraí. Nossa, tomou o dano. Ah, então eu tenho que esperar ele ficar com o outro. Ui, agora. Venha, meu amigo. Isso. Boa, me dá coração, me dá coração. Coração. Nossa senhora, me deixa eu pegar o coração ali, mano. Isso, maravilha. Então, então é isso aí, velho. Vamos esperar pras coisas acontecerem. Lutar. Olha, o fantasma aparece. Vixi. O Luigi cai no chão, mano. Que tipo de luta foi essa? Ah, ainda tomei dano, mano. Que horror. É que nem aqueles jogos antigos que antes de você chegar no último chefão, você precisa... Nossa senhora. Nossa, pequinha. Peraí, vou pegar os três juntos. Eles estão perdidos, olha o que é. Ai, só me assusta. Aí. Boa, boa, boa. Será que pegamos os três? Deve dar uma puxadinha. Deixa eu carregar o Kamehamehado tudo aqui. Isso, pegou todo mundo. Menos esse aqui que bateu na gente, mano. Era pra ter pego todo mundo. Opa, 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 opa. Coraçãozinho. O bom é que a areia ajuda a gente. Pronto. Podia ter mais um coração, hein? Sexta. Sexta. Nossa, mano. Agora esses aqui. Esses aqui são bem chatonildos, maluco. Mas vai dar bom. Confira. Três reais. Vem, 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 vem. Esses não são os bons. Ai. Tenho com medo de tomar o dano. Pelo menos não são os vermelhos todos com escudo e coisa do tipo, né? Aê. Boa, 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 boa. Vamos pro sétimo. Aqui é que nem o Cavaleiro dos Odílicos também. As doze casas. Peraí. Ah, a múmia, mano. Detesto as múmias. Vai, 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 vai. Claro que já me agrediu, né? Uma menos. Aê. Se tudo der bom, vai dar bom. Confia. Ui. Ai, tô meio dano, mano. Mas pelo menos ele bateu e caiu. O outro caiu lá também. Aê se eu consigo puxar ele antes de levantar. Levanta. Não. Ai, ai, ai. Um episódio cheio de batalha, hein, galera. Vai, Luigi. Isso. Caiu de cara no chão. Pega ele. É muito fantasma, mano. Vamos lá, Relojão. Vamos no oitavo. Falta doze. Agora o chefão de novo. Chegou todo pomposo, hein, amigo? Vamos correr aqui dele. Ai, cara. Não deu certo, meu plano. Boa. Chegou, Podrão. Me dê os corações, por favor, amigo. Ótimo. Um já pegou. O outro também. Beleza. Nove. Quero ver, quero ver. Ah, meu Deus do céu. Qual é desses bichinhos, mano? Ok. O décimo agora. Ah, não. Ah, não. Agora o décimo. Ah, o nono. Só os bichinhos. Suca esse trem aí. Olha lá. Ainda virou três barras de ouro, que vale mais do que dinheiro. Suga mais, suga mais. Isso. Chama todo mundo. Ah, mentira que não sugou o outro, mano. Dá de ser essa, dá de ser essa, dá de ser essa. Sai. Aí. Meu Deus. Nossa, eu tô pegando fogo com o relógio, mano. Nossa. Pronto, sugou ele. Ai, não apertou o botão. Dá licença, Luigi. Meu Deus. Fomos muito derrotados dessa aqui, mano. Não tô até nem sabendo o que que tá acontecendo aqui, velho. Será que tem mais algum? Ó, ele tá... Ele tá... Ele tá com o tempo ali. Uou. Me voltou. Ah, ele sugou um monte, né? Boa, coraçãozinho. Ai, mano. Não posso até não te sugar com você aqui do meu lado. Dá pra dar uma sugadinha de leve? Ah, pode crer. Então, o que faltou... Era o tempo que a gente tinha... Pra poder encontrar esses fantasmas. Eles estavam escondidos. Descensa. Ai, ai, ai. Pegamos esse aqui, o terceiro, então. Que tinha desaparecido. Agora foi, hein? Agora foi, agora foi. Boa. Décimo. Cada vez mais nudibriados, meus amigos. Olha. Nossa. Nossa. Esse aqui é basicamente correr das bombas. Ah. Prende todo mundo. Prende todo mundo. Prende todo mundo. Isso. Isso. Todo mundo preso ali. Meu Deus. Os ponteiros são nossos melhores amigos, deu bom? Caraca, mano. Essa aqui foi simples, né? O jogo falando. Vamos derrotar ele com tudo, velho. Agora pode vir. Ixi. Suca, suca. Licença, licença. Vamos pro céu. Vai, velho. Suca todo mundo. Apanhei. Mas passo bem. Ai, 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 ai. Nossa. Ainda bem que a gente tava naquele estágio de mortalidade. Bom, vermelho foi de base também. Agora falta só esse roxo aqui. Ótimo. Acho que foi, hein? Boa. As doze casas do Zodíaco vencidas por ele. O mestre, o mago Luigi. Agora eu vou correr que nem doido, mano. Ah, quase que ele me pegou, velho. Vem. O seu filho está guardado. Boa. Grande Luigi. Guerreiro do povo brasileiro. Vamos lá. Pega aí pra nós. Recuperamos o fragmento da lua negra. Que belezura, meus amigos. Vamos lá. Brilhante Luigi. O possuidor não teve hipóteses. Acertou ele de passo. Espero. Vou trazer você de volta. Nossa. Coitado. Tadinho. Eu acho que a gente vai ganhar o recorde de bônus aí, né? Oh! Ganhou três estrelas, maluco? O que foi isso? Quando você acha que essa performance foi horrível, na verdade ela foi bem boa. Ok. Bom demais. E aí? Qual o seu chefe favorito até agora? Esse aqui me pegou de surpresa, mano. Esse é um relógio. Cada número do relógio vai ser uma batalha. Muito bom. Muito bom, meu amigo. É, venha de volta, Luigi. Mostrou grande valentia ao lutar com aquele fantasma possuidor. Credo. Ouça os gritos de raiva do possuidor dentro do sucospecto 5.000. Vamos enviá-lo rapidamente pro cofre. Enfie esse troço aí no cofre, maluco. Tá doido? Aí, ó. Mais uma joia. Massa espectral. Um novo fantasma. 766 reais, que vale mais do que dinheiro. Falta... Muito ainda pra nossa próxima melhoria. Quanto mais tempo os fantasmas possuidores detêm os fragmentos de lua negra, mais fortes eles ficam. Ainda bem que eu tenho criado um dos melhoramentos para o sucospecto 5.000. Mas parece que o fragmento de lua negra tá contaminado por energia negra. Vamos limpá-lo. Esse roxo não era desse treco, né, mano? Que tava brilhando lá no teto, que ele ficou preocupado. O fragmento de lua tava dentro do fantasma, se não me engano. Quanto mais fragmentos de lua negra encontrarmos, mais acredito que alguém a destruí de propósito. Vamos ter que avançar aí, ó. Vamos ver no mapa se tem mais alguma coisa no nevoeiro que foi dissipado. Vixe, mano, será que são cinco mansões, então? Vixe, eu achava que a gente já tava indo pro final do jogo. O Cubo das Montanhas. Essa é a zona mais fria do Vale das Sombras. Eu espero que tenha trazido um casaco quente. Ó, musiquinha. Haha, cheio de bola. Parece que tem uns tecos secretos aí, né? Uma equipe de geólogos começou a escavar nessas montanhas cobertas de neve. Mas quando os fantasmas se instalaram, fugiram todos com medo. Vixe, caso arquivado. Não consigo contactar o meu todo de ajudante no chalé. Deve estar dormindo em frente à lareira, como de costume. Já não arranjo os bons ajudantes. Tô reclamando ainda, mano. Mas a gente vai ver isso aí na próxima gameplay de Luigi's Mansion. E eu espero que vocês tenham gostado. Assista o canal, compartilha com os amigos, se inscreve e tudo mais. Grande abraço, valeu e tchau.